E acho que diga que vai para o caralho por não vir jogar conosco, eu não admito que tu faças isto. Para o caralho! Nemo. Número 7, vê o número 7 acídico. Há alguém que tem Aldi ao pé de casa? Há Aldi, não conhecem? Eu não sei. Man, isto tem os melhores chocolates que eu já comi na minha vida. Eu hoje já comi uma caixa inteira. Amanhã vou ficar de caganeira. Olha, espera. Número 7, viste o número 7? Sim, estou a ver lá. Por que tu fazes essa merda? Ok, mano. Se eles chegarem a ver, avise-me que eu estou a ver. Ok. Simões. Isto é feeding time. Estás mesmo, não estás? Olha, se eu não vi essa merda nem ser nessa manhã, a voz de mal na boca. Bem, pelo menos não temos morgana. Não tem ninguém que ser reportado para a FK, pá. Ouve, eu cheira-me que vou estar de caganeira. Amanhã não vou à escola. Não vou fazer a puta do teste e vou ter negativo. Boa cena para dizer no YouTube. Ah, ele depois corta essa parte. Ele corta essa parte. Claro! Por que? Que merda de bans foram esses, meu? Não. Vamos fazer uma regra. Quem disse ser um nome malcriado tem que pagar uma skin. Pronto. Não, não, é a partir de agora. Deve ter banido maluco. Não, não, não. Não, não, não. Violência solta tudo. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou no top... Vou no top... Respeita. Vai supporter de braum ou de bleed? Se calhar vou de bleed. Ah, o K. Então queres que leve a MF, queres que leve o quê? Não sei, é meio igual a quadrado. E aí ao cubo Universo número 1, mano. Vês qual é que é isso que o gás tem? Isto. Isto aqui é o gás. É a síndica. Isto é a síndica. Isto. Pode chegar-se no número do vídeo. Pode chegar-se no número do vídeo. Pode chegar-se no número do vídeo. Isto é a síndica. Vê. Isto é que é o alegre, vê. Número 1. Isto é o alegre. 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 Até te mostro as armas que estão no chão e sines assim. Nós vamos para a maca merda do suporte. Não vou nada mano. Leva o braume. Leva o blitz. Leva o blitz. Leva quem quiser. Ô mano. Estás a guzar ou quem? Ganta esse plot que me dá-lhes mostro uma. A skin ainda vou ver esse plot de chameleco mano. Esse plot. Qual é que é a skin que está com... ...dá bugada? É a bumbú. Mãe. Qual é que é a skin que está bugada do blitz? Ganta. Ok, ok. Calma, calma, calma. Tudo junto. Estás a gravar. Ah, ah, falo. Ah, falo, you, Dipsy, baby. Ah, falo, you, what? Acho que tu vai estar a gravar, boy. Cunha. Ele é um nu. Ah, falo. Não, você acha que quer te gravar? E eu tô fazendo um frete só pra te gravar. Como se não tivesse de gravar, eu vou FK. Não. Não. Polícia, adiós. Estou pra avisar o Instagram. Estou pra avisar o Instagram. E... Oh, mano, ninguém está a ouvir isto. Há as chineses que ele está a gravar. Colocaias nessa isso. Vou ser mais velho que a minha avó. E a minha avó tem 70 anos. Ainda não é o primeiro jogo que eu carregou. Tenta, boy. Ouve. E, coitado, está num hospital. E eu fui a visitá-la uma vez. E eu fui-me vomitando tudo na viagem. Caguei-me pra ela. Não é pra ela, mas para a viagem. E o Brawl. Oh... Fantasy Hunter. E Wolf Dinner. E Wolf Dinner, boy. E Nightlord. E Nightlord. E Chacinator. E qual é que era a outra? E o Patinhas. E o Patinhas. E o Patinhas. É a mesma coisa. 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 Mano, eu tenho bué de nixos. Mano, eu tenho bué de nixos. Porque eu joguei bué de puto de jogos. Oh my God. Já disse bué de palavrões, boy. Calma. Só quando começar o jogo é que começa a cena. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Calma. Quando começar o jogo é que não se pode dizer palavrões. Honor o Siddiq for no skin. Oh Mix, tu vais-me oferecer uma skin, não é? No Natal. O que é o Siddiq? Ei, é uma... Ofereces-me lá. A sério. O Siddiq foi jogado masterista em skin. Mas a gente tem escolhido a massa em cima. Ah, desculpa o nome do Branson. Só comprasse uma skin para Mastery e era não importa. Documentário. Não, mano. Documentário. É um branche. Ei, mano. É que fica a sedação. Mano, é que eu estou com uma puta de um sono. Se eu deixo-te falar eu vou adormecer no meio do jogo. Eu também estou morrendo de sono. Mano, eu estou quase a dormir só porque estou aqui. Ei, mano, mas se eu adormeço, disse que é o teu filho. Uma vez eu adormeci a falar com um gajo no raio de cal. E ele pensou que eu estava a gostar com ele. Elas uma reunião de três ferramentas. Mas eu posso parar com seus ramentos. E estão quatro festas. Vida na época o tempo ao vivo. os sempre a ser peor. Eu tenho certeza. É muito o outro. Se você mistura aí, se vocêisia subir a entender, Eu tenho um pouco de tempo indo a jogar. Olha mano, eu hoje estou a fazer isso no youtube. Então, não me ponho isso de parte assim. Pelo menos eu tenho alguém que queira virar uma lente comigo. Mas é que temos casos a partes, mas no criminal das caíses, mano... Mas olha, ultimas mais importante. Qual importância? Estou morrendo de sonho. Estão vendendo as compras. Está firme? Não, porque eu faço essa build. Eu faço essa build. Eu decidi aquele homem. Eu só preciso que uma série de greve. Eu deixo essa build. Ok. Puxa. Para poder dizer que também nãoников. Vem com o teléfono. Eu tenho que ver como elas cheiras de volta. ...tosses. Alguém conhece algumas funas da marca Logitech? Temos uma que não conhece. Temos que estar gravando. Sim. Que fiche mano! É a minha maior opção é essas coisas. Só que eu não conheço quase nenhum. Posso ter a first-blade só para o próximo vídeo? Posso ser a first-blade só para o próximo vídeo? Posso ter a first-blade só para o próximo vídeo? Posso ter a first-blade? E há a minha também só que eu não sei quanto é que é. Lutador. Mas morreu mandando um Minion. Será? Não era para o Minion. Como era mais adianta puxar não? Mas não sei. Pode puxar ainda. Não é tão frio. Ficou muito grande. Tô a fermar um pepice. Vamos chegar a comprar botes? Ah, eu já saio. Jesus! Jesus! Vamos chegar a comprar botes aqui na top. Jesus! Ai, eu desculpe o que é o fome. Desculpa. É o Minion. Espera aí. Vamos! O Minion. O Minion. O Minion. O Minion. O Minion. Onde é que ela está? Que sorte, mano. Eu ia dar a first, mano. Eu ia dar a first. Anda para o pé de mim, mano. O Minion. Obrigado. Eu dei a first. Eu dei a first. Eu não dei a first. Quem é que foi? Você matou esta? Eu matei o Val e o Pai. Eu dei a first. Eu dei a first. Eu dei a first. Eu dei a first. Oh, Jesus, mano. Ai. Eu dei a first. Eu dei a first. O Minion. É o meu nome. Eu dei a first. Eu dei a second. Eu dei a first. Oh, meu Deus. Eu dei a second. Não. É, eu dei a second. Jesus! Eu gosto de estar com os dois, mas é que é gravado, é? Não é que só vai ser. Por quê? Ok, agora não. Mas eu estava mesmo a ter uma supiera aí daí. Supiera ou não? Estão bem a me a dormir, então. Ei, a Julia aqui, onde é que está a matar a Jambar? A Jambar é muito lento. Está a formar. Tem que ir lá, sei. Que filha da pisa, mano. Sim, mano, os meus vizinhos vão acordar. Não é que ainda por cima são tipo ricos. Mano, mas eles vão ver a vida depois. Por acaso tem um... Desculpa. Deia, gente. Ele vem cá em cima da vida. Mano, eu não sei fazer cafés. É só dicas. Ele disse que é dicas? Não. Dicas. Não 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 dicas. Mano, ouve. Esquece. Só porque eu disse que eu vou a ficar para farming. Não dicas. 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 São tias pelinas. Vamos lá. Epa. Se alguém me apanhar, olha ele aqui. Ah, é rico. Não descanso. Mano, só deu por mim. Isso aí. Não foi tão lindo. Não sei lá. E porquê que eu estou levando a casa? Eu sei lá. Mas é certo também não sei. Não sei. Ele vai... Ah, não. Não, não. Ando para a frente. Eu levo com uma espira da gajamon. Não. Não. Ela tem, mano. Ela vai me assustar com uma espira. Eu vou me cagar a rir. Não. Estou a tentar. Não sei. Mas consigo dar as vozes. Mas também não adianta. Não. Não sim. O que? Não. O que? O que? O que? Gravaram. 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 O que é que eu comi? É. Não gravaste, mano. Mais ou menos a pessoa lá em cima a dizer double kill, não é? É. O que é, mano? Para, coa! Mano, esse vídeo é tão fake, mano. É que a gente está a jogar, né? Eu estou aqui. É que a gente está a jogar, né? Eu estou aqui. É que a gente está a jogar, né? Ah, é que eu estou aqui. Veja o vídeo que aquilo ainda está. E aí, mano, agora não posso desconseguir-me perto mais do Batman. É que eu quero comer. É que eu quero comer... Mas... Não é nada? Não. Não é nada? Não é nada? E não tem uma parte a parte que eu mais percebi foi de mais. Mas não tem claro que esse vídeo vai ser de ponto que eu te concentro. Calma, mas eu te digo que é que é isso. Não, se o que tens de ver... Não é, mano, eu acho que foi muito difícil de passar. Não é, mano, quanto tempo é que tu tem que querer ler teu mundo? É, opa, o que é que é que eu tenho que fazer. Já reparei, mano. Já reparei, mano. Tem que ver essas coisas. Não, não, não. O que é pequeno que tem dentro? A Irelia. O ulti dela é 3. Olha isso. 5 ulti, eu acho. Não, é 3. Ela a bocado gastou todas e agora que eu não voltei elas já as tinha. Píxam. Ela está a fazer a pé, Rodrigo? Ah, não sei. Não sei agora, não tem nada. Eu não queria ir à base. O que é isso? Eu vou sair à base agora. Ei, mano, tira a ideia, mas... Tu sabes como é que se dá a correr? Vais que andaram a correr uma vez. 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 Aham. Se não corres uma vez. Não, não puxa. Não puxa. Anda para trás. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Ok. E deixa puxar isso. Puxar isso. Puxar isso. A puta, mano. Olha o lugar. Está aí, para aí. Está aí, para aí. Como? Como vai forçar isso? Eu não tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Estreito. 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 Eu não tenho. Cabra. É pena eu não ter mana. Se eu lavo flash. Se acertava-lhe tu era tranquilo. Esta gasta que lhe deu dois níveis, mano. Matou-o. Tipo, era. Farmou-se. E o nível 6, matou-se. Eu tenho que ir contra mim. Mas também. Ah, e ela não lhe deu mana, pois não. Quando está em... Pois. Eu não lhe dei. Eu não lhe dei. Eu não lhe dei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, nós já achamos um pouco, ok? Eu não sei. Eu não sei. Oi. Prima... Prima! Eu amo-me porque cada vez que pode voar a dançura ou para a luta E as que ele está a sua A vida aqui em cima A vida aqui em cima Deve estar fora, triga-se Eu vou atacar ele Ele é agora uma trinta Queres vida maior? Vou a base, né? Vou ver o que está a fazer Ai! Vou a base só Se você ativa a outra Quanto pouco, né? Só para contar o tempo A vista é o problema Entendo O que é isso? O que é isso? Mas se você realmente me pegou Abre-se Não, cara Não, cara Vá-se a puta Oh, mãe! Mano, vou perguntar nela E vou contar o que é isso Mano, tu... Tu estás a afidar a puta do top Eu afido o top Aqui, cara O que é isso? O que é isso? Como é que você tem 4kg e ela morreu 3 vezes? O que é isso? 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 Olha aqui um Passe, entendo O que é isso? Coisa aí? O que é isso? Boa, eu não acredito Não acredito O que é isso? Me lembro de estima deus caralho O que é isso? 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 Não! Não! Ué! Vou cunhar! Acho que vou relembrar no automação. Não. Não. Queremos que eu morrer para vir. Se eu morrer para vir é o suicídio. Não. Você vê quantos cor-da-me até o ulti da Irene? Porque a minha internal está a grata e chegar à 25cm de imóvel. Morro puta tio mãe. É... Dá o tempo de eu morrer mano. Beleza-me. Repreve-se. Deve ser para ir 30 segundos o ulti dela não? Aí oh Mico, não para. Coisas-me se dá um filme com apacílio que eu quase não acordo. Nio. Se quiser se solta muito mal. Não, não faça jeito. Vou falar. Vê se que nós temos que passar no fundo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Eu quero outro ataque. Puxa o gás. Oh my god. Hum. Não seria? Tem monsts. Se eu pudesse focar o teu vídeo no top. Ou no que está a servir lá. Mas eu sirvo lá. Este gás tem que ser aqui em 5 segundos. Um nook chefe está aéreo e não chega. Tem que ser atuído até. Mano, olha para esta bocadinha mano. Segura. Ai. Mano, eu vou usar a Sam Pig e vou usar com ela. Por que é que este gás está aqui? Eu quero muito. De ti mano. Foda-se, tchau. Oh my god, vai. Isso é só para tu. Ai, a parte de vir nas tuas. Por que é que se tirou? Por que é que se tirou? Não mano, isto é impossível. Vai no certo, vai no certo, aproximadamente. Vai no certo, aproximadamente. Morre, morre. Morre. E se ele não fizer colón, vai dar de frente e calentos. Acabei de 50, 45. Tentei. Eu tenho que ser 10 e 10 segundos colón de policial. Eu. Eu. Num armo. Ainda por cima tem teleporta, vaca. O ulti dele dá tal que é todos na volta dele. O gancho tira total. O gancho tira total. O gancho tira total. Não sabia-se que estava tal. Mas é um fernudo. O gancho tira total. O gancho tira total. Eu já cheguei de gancho. Eu já cheguei de gancho. É por causa do ulti só. Mas são interessantes. Eu não sei que é de merda, na verdade. Não é, não é de merda. Eu só precisava de um buff aqui e ali. Esta gancho tira. Eu só não dei uma dança. Porque não tinha aqui o meu suporte. Era assim que eu saquei. Agora um restante. E aí eu acabei de ver. E aí eu acabei de ver. Não, tá bom. Esquece. Epá, vais-me abrigar esta ulti para formar isso mesmo. Não, não. Ouvi. É pá, a sério. Ouvi. Tem nada. Eu quero mudar o suporte. Eu quero mudar o suporte. Passa a vida mais ou menos aqui mano. Aqui, aqui, aqui. Passa a vida no... O red deles mano, faz a jungler aí mano. Vai compensar mais para mim mano. E para o mid também. Bora, bora, estou a chegar, estou a chegar. Dá-me speed, dá-me speed. Desculpa lá. LCS, simbora. Desculpa lá. LCS, simbora. Desculpa lá. Desculpa, mas... Eu fã não tava caralho. O que que você passa? Pronto, eu. Se vi chão, estamos tendo um... Oh my God, meu Deus! O meu Deus! Acabei de vir um bric de cabaco. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Por que, meu? Eu estou a jogar bem. Desculpa lá, simbora. Eu sei que eu puxei o gajo para cima de ti, mas... Sorry. Adeus, Jackson. Estou bem, mano. Estou bem, mano. Estou bem. Estou bem, mano. Estou bem, mano. Ei, obrigado. Está bem, pronto. É isto. E é assim a situação. Não, 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 não. Ahhhh, mano. Cula. 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 Mano, quem é que vai passar, mano? A ver muito o jogo ali. Eu não sei o jogo ali, tá no fundo. Aqui pro jogo. Não, 10, não é? Não, 10. Não, 10. Não, 10, não. Não, 10. Eu, assim, hein? Porto total forcido, não é por favor? Foda-se. O que é isso? Nota para mim mesmo. Não é jogado ao lado de dormir. Ou quem que se fosse... Ou assim mãe, se me filasse com os gays que estavam muito bem com a minha espécie. Ou se calhar era mais perto também. Se alguém fosse lá na África. Filaram-se para eles assim como filhos. Ele está a dar o batalhador a uma irela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu não estou... Ô Mix, eu não estou a dar uma metatilhadora a irela. Eu, cozinho, mataste a irela. Só preciso fugir do... Passa uma dor. Eu não tenho um batalhador. Agora olha as a dor. O que é isso? Anda cá, puta. Não! Não ponhas mais! Não! Talens mix. Talens mix. Não posso, só tenho outra. Ah, Silica, mete um ulti. Enfia um ulti. Tipo, eu não tenho um batalhador a ganhar. Diz que... Diz que o dejanwork muito deles começou a dar babysitting. Comecei a perder. Mas tu estás conto? Não, eu tenho uma... Não, eu tenho uma... Eu sou do babysitting, mano. Eu preciso de 6, mano. Oh mano, tens o que? Já tens uma... Tá GG, boy. Só tens o que tá na ajuda. Só precisas de... Só precisas de uma... E matas qualquer um. Calma. Mano, na sério. Eu tô tentando... Eu tô tentando a autoestima, pá. Mano, a salida é muito... Pois fodeu, pá. Este raizinho gastado que dá... Não, mano. Não é isso que eu estou dizendo. Só precisas de mais um Infinity. Vês? Mano, eu só preciso de um Infinity. Eu também falhei pelo meu galo e o pior. É, uma Infinity. Vou fazer uma... Uma Riva, mano. Vê lá. Se paraste de puxar, ia ajudar aqui, pá. Pois sim. E se eu puxar, a gente ainda faz um jogo mais rápido. Ganhas o quê, mano? O problema é que... Ah, claro que sim. O problema é que eu faço falta na... Irão a dar de puxar. Oh my god. Olha aí. Pronto. Eu parto a torre no instante, mano. Cade por aí, mano. E agora... Tu vê esse filho máximo da Irelia que não vai... Estás a tirar a bola da dano. Não, às vezes eu já sei. Não, mano. É que eu sou querido há pouco para ela fazer. Não sei quem é, mano. O que é que será? O que é que será? Olha, olha. Falhaste. E agora? Sim, mano. Agora... Agora está indo à branca, mano. É que foi o meu pepice. Fiera. Tu foge. Fiera. 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 Olha atrás, tu ir. Fora os ganchos, fora os ganchos. Oh my god. Eu disse pra ir. Mano. Carga na velha. Puxa, puxa, puxa. Ai. Ai ai ai, mano. Mas tu não puxa cebba. Não mano. Mas eu disse pra dar chance. Não, mas puxa. Não. Não, não despego a bater, mano. Puxa, 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 não, não. Puxa, puxa. Puxa, puxa, não. Dá-lhe um V, V Um flash Oh, mas também flashado Oh, mas não dá Não dá, mano Não dá Eu ia nem assim, meu Mano, não dá, mano Ela tem Spell Vump, mano Mas exato, carabilidade Mano, tu não flashaste Tu não tivesse flashado Tu tinhas matado a puta Não matei, mano Eu acertei o 4 Eats E ela não morria, mano Mano, o tempo que tu perdeste a flashar Era um EAT para ela morrer Ai, Jesus Mano, eu só flashei Porque pensei que ela tinha flashado, mano Eu tenho os FPS a desfodir, mano É assim? Queres parecer para um jogador? É só para um jogador, mano Eu não admitia Eu não vou mais a ver Não tenho culpa queiro Oh, mano, olha-me esta Olha-me esta Irelia, mano Ela está sem mana, olha ali Oh, viste que está sem mana, mano É difícil, eu tenho que tomar Irelia Pelo menos eu não sei jogar Irelia E perdo-te sempre Mano, tu perdes porque és novo Não, mano Porque Irelia é uma merda Eu sei, mano, jura, mano Quando ela chegou Ya, por causa da OP Champion, mano E quando ela chegou a nível 6 Eu vi Espera, antes de ela chegando a nível 6 Eu estava a nível 6 Eu vi como estava o BBC Eu vi como estava o BBC Bora, bora, bora Estava a bater Estava a bater 22 minutos Mata, 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 mata Isso Isso Eu disse para tu matar, não tem culpa ter focado com os kills Eu estava a ver que você não derce Eu estava a ter parte de falar o caralho do Exot Mas vocês também não facilitam Oh, mano, eu cheguei e tive um bocado meio atrasado Boa Sim, que bom Oh, que merda é esta? Atrasa, atrasa, que era a Irelia Oh, my God Isto tem Irelia? Cora de Deus Ah, pois Pois Ah, dá a repa todos Quem é que estava no top? Quem é que veio ela? Olha para o superdá-lo, olha para onde? Oh, mas foda-se e olha para o nosso Então olha lá para a V, mano V é aqui um supertor na mais da torre já Eu olha já o INFT Ele vai parar Não, não, não Não, não Não, não Se eu não te conhecesse Eu falava-te E eu falava-te E eu sei que puta, deu o ultimo Mano, eu quero o Blue Eu preciso do Blue Mano, vela a positiva Agora eu vou ao bot Puxa o bot Não ganhas nada Não ganhas nada Mano, não ganhas o que, mano? Puxas agora o Super Minimum Olha os níveis deles Puxa o Super Minimum Puxa o Super Minimum Quando tu puxas uma lane eles puxam duas ao mesmo tempo GG Ah xis, mano Tem que ter mais Attack Speed Do que afixar a parte de torres, mano O Jack Não tenho um Jack Master in A gente tem um Master in aqui O problema é que o nosso Master É no Master É no Master É no Master É no Master Mano, mas eu faço sempre isto, mano O que eu faço com você quando eu quero? Deixa Ah... Puxa a puta Eu vou vos mostrar a diferença que faço e eu vou vos ajudar, mano Não Como é que não faço isto? Olha aí! Cuidado, Master E! Master E, eu e tu nem ela Bora, 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 bora Eu e tu nem ela Eu e tu nem ela Inulti Oh my god Eu tomei tu aqui Ahn... É ir a Attacker? Ah, pronto, esquece não, pode-se Pois é, se não me ajudarem eu também não consigo fazer Ahn... Ahn... Já matou-se E FG, mano P***, f*** o dolegado Oh mano, eu Encontro a três garras de novo caminho É, ali está Por favor Faz a ver, mano, eu tenho que ter mais meia para o Puccarelli Senão vai fazer Tank Mas isso é o que, mano? Fui no Team Fack agora Fizeram um DUB Ou no da pisa, outro pouquinho baixo no da pisa Apareceu a vi, mano, não dava para ele fazer nada Mas calma, isto é a GG o Elba O meu não parou. Mano, não foi isso, havia. Morreu e venceu agora. Olha, voltei aqui para vos ajudar a nota 3 inimigos, ok? Ah, então agora, pera, agora vou puxar, mano, outra vez. Da pista. É, eu estou a falar outra vez. Calma, calma, calma. É pobre e malagrecido este cara. Oh, caralho, calma, parece que não se indizas. Ou, vocês sabem que é o vídeo que nós vimos do Raid? E este Raid não é pior. Não, este aqui é que é um bom vídeo, olha. Este é daqueles Raids que nos vai dar um milhão de visualizações no Youtube. Isso. Mano, vais aparecer no Youtube, mano. Hummm... É um puta pedaça. Ui, se foste, não posso ir até frente a ele. Eu vou, vambora, vambora. Eu vou, vambora, vambora. Ok, mata-vos, mano. Ok, mata-te a ti, a mim não me mata. Mano, eu estou com uma cata de Digi, mano. Qual o player? Andamos. E aí, só tem. Estou com uma cata de Digi. Puta, está aqui um gajo atrás de nós. Por quê? Puta aqui. Um gajo atrás de nós. 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 O que é o primeiro a morrer? O primeiro a morrer, mano. Mano, a sério? Eles tiveram um capaceteiro e ia matar a puta com a cara do... Vou dar ultimo, não tens ultimo? Chef, insta, insta nos dois Mano, eles têm tanque, se eu também tivesse o tanque deles e com o damage que eu tenho agora O tanque que eu gostei era rico nele Tu tens tanque? O nosso tanque é a Catarina Não mano, eu não estou a dizer tanque nem a build Mano, eu estou a dizer tanque nem a build Mano, eu fiz tanque na build Ah, eu fiz este? Eles têm tanque na build, percebeste? A V e a coisita E a gente tem um inhibitor O que é que o jungler vai fazer quando ele põe lá? Não, não, a gente tem tanque e inhibitor Deixa eu ficar com isto Deixa eu ficar com isto Obrigado Estás a ver o porquê do farm? Mas a primeira vez ele vai ter que ser seco Ehhhhhhh Ehhhhhhhhhhh Tipo... não Não vai ser seco Mano, nós precisamos ter uma teamfight em conjunto Pfff Pfff E aí mano, já... Temos que entregar e ver a Iremis puxado Mas o Shink nela mano Ela tá... ela tá... ela tá... Procura, meu Espera aí, eu tô indo pra trás Já não consegui subir nada É que ela vai partir o Shink pra mim Oh, oh mano, esta gajo Não consigo mano Ah, tinha flash Dá-lo! Dá-lo! Tô aí mano, tô aqui mano, dá-lhe Ok, eu assisto, ok Mano, é que já reparaste mano Onde vocês têm? Teleporte Eu nunca tinha equipa a ter teleporte Eu nunca tinha equipa a ter teleporte Eu nunca tinha equipa a ter teleporte Ah, tu viés ali, então se tem equipa a ter teleporte Opa Mano, morrer em Bairelli, eu ainda não desculpa Para morrer, para gastar o nível 14 É o mesmo nível que vocês É o mesmo nível que vocês têm equipa a ter teleporte Só os fãs hesitam Hum E por que sou eu que tenho que defender eles? Porque agora o Master vai dar um ataque Vai vai, Master vai dar um ataque É o mesmo nível que você vai É o mesmo nível que você vai fazer Ah, tu me desculpa, por isso é um deus frente Ah, tu me desculpa Não, não, não Não, não Agora esse não Ah, cuidado aí Mano, foi só para não morreres Não, não, não te queijo Tá Ah, 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 oh Eu galo ladderding cuidado aí, Master Coate aí Mano, eu mato todos deles só que o 드� O que é que queres ou filha da puta? Ah, afinal mata Afinal mata Sim, aqui não temos que ter que ter a verdade como é que temos Torre, torre pessoal, torre, torre, torre Tem o cu, tem o cu, vai, vai Cuidado, cuidado, cuidado Basta a torre, San, basta a torre Oh my god, ninguém destruiu a torre San, basta a torre Por caralho no fim Eu pensei que tinham destruído a puta da torre Ei, que puta Puta, é maluco fera Mano, eu tava a dizer pra tu fugir Que eu to me a fugir Calma, não fugia, pois meu caralho, não É pra mim, é melhor um blitz do que uma fera Defender-me, vai a base Calma, o top tá a puxar, defende o mit Puxa, puxa, isso Puxa Bom, boa flash Acho que eu defendo colheres anais Boa Pelo menos temos o top pra puxar Pensei nisso Bora minis Minis OP, vai, corre Não corre Ah Pensei nisso Pensei nisso Pensei nisso Pensei nisso Pensei nisso Vai ter fudinho Tu é um bot Tu é um bot Não, deixe uma bot Pronto, vai ter um bot Pronto, vai ter um bot Tende-se Mano, que é possível que a minha cabeça Mas eu posso continuar com a minha cabeça Eu vou te ativar mano Anda pro pé de mim, anda pro pé de mim Isso é o cara dentro Olha o texto Eu vou pra pé de ti mano Mas olha, eu vou puxar a topo Seja não puxar a gente perde mano Puxem, caia neste infight A gente não consegue a minha conta Eu pensei que o Gali vinha contigo, só que daí esvazou. São dois tanques, mano. Eu tenho um ecrã todo fodido, o ambiente de trabalho, boy. Eu tenho, tipo, uma parte do PC, está tipo arroz. Com o que é a arma de pernete, mano? Mas, é isso aí. Eu não gosto de blade. Aqui? É o meu negócio de blade. Mano, eu não aguardei, tipo, é com o caputado todo fixe. Acho que é isso, mano. Não tem arma de pernete nessa cena? Tenho, não tenho arma de pernete. Eu não tenho arma de pernete, rapaz. Ah, tu como é que vais matar a vida? Tem que ver isso. Olha lá, estou isso para ele dizer. Tem que ser o vazer, né? Tem que ser o vazer, mas também não tenho boca. Eu ainda nem tenho a minha statica, boy. Quando eu tiver a statica, eu vou ter um justa kill para ele. Olha, GG, mano. Eu vou comprar botas agora, mano, coisa que eu nunca faço. Nunca fazes botas? Ganando nunca. Não, eu faço F1. Não, eu faço F1. Não, eu faço F1. Isso foi ganar QS, desculpa lá, senhor. Alguém que fique, alguém que fique. Alguém que fique. Alguém que fique. Eu não, boys. Tenho que estar a defender todos os kills para eles. Empatei, se for. Não ataque. Empatei, empatei. Eu estou a tentar empatá-los. É tipo, tática do camarão, mas já não é camarão, mano. Já ele precisa. Olha, olha eu fico. Ah não, mano. Eles são minhas. Tchau. Tchau. Tchau, no Minha. Empatei. Oh my god, empatei. Eu já empatei. Eu já empatei. A gente tem que matar os minis aqui na volta Oh my god Vixe, tá tão de dj o amor Ulti! 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 I love vai te oh my god useless useless eu não consegui eu não consegui você está conseguindo aqui eu vou chegar e vou terminar eu vou chegar e vou terminar olha oh Oh Mano, eu disse que você puxasse o top Mano. Eu disse pra puxar-se top, Oh Mano. Tu puxaste o blitz. Oh, a Cidic, Mano. Tu deixaste o blitz a puxar top Mano. O que boy? Quem é que ia defender? Mas que é que tem o blitz a puxar top? Mano, eu só queria que me puxasse em, ouve, eu queria que me puxasse em lame. Estás a ver? Eu dava o backdoor. E, pois, quando fosse assim que eu perdi isso, eu inibiter Mano. Tu não tinhas tempo. Tu não tinhas tempo. Tu não tinhas tempo. Mano, onde é que está a vossa esperança do backdoors for the win? Mano, não há backdoor aqui. Cala-te, mano. Isto é um jogo normal igual ao outro, mano. Mano, isto é um jogo normal igual ao outro. Mano, tu viste no YouTube e pões assim. Best Rage Ever Só. Aí, mano, eu não sei se vou. Eu tenho que ir dormir. Epá. O que é que eu fiz errado neste jogo, mano? Foda-se. Timões, gravares este, eu vou jogar. Eu toco, perdi o inhibitor, mano.